E uma coisa que você falou, que se você sentir a vontade de falar aqui também, que eu acho muito importante, que eu tenho visto em vários relatos falando sobre essa parte do sexo, onde eles obrigam a mulher a ter relação e é quando eles querem, quantas vezes eles querem, principalmente quando vai para a psicopatia, eles têm uma necessidade, uma compulsão sexual e torturam as mulheres como se fosse uma boneca inflável, como muitas falam. E eu creio que isso marcou muito quando você deu seu testemunho nessa parte, que eu creio que isso é o limite do limite da tortura num relacionamento abusivo, onde você é obrigada a fazer algo que você não quer, porque se você não fizer, vai ser pior. Assim eles fazem acontecer para que você fique condicionada. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor, se você puder. Então, essa parte do sexo, começou que eu fui violada por ele após uma das cirurgias. E então foi daí que eu comecei a entrar em depressão, sem perceber. E como esse momento que houve ali a violação por primeira vez, no sentido que eu realmente não queria e pedi por favor para parar, eu acho que ele sentiu muito prazer de me subjulgar e de me utilizar como um objeto. Daí em diante, ele começou a usar o sexo também para me humilhar, para me destruir o meu interior. Porque aí ele começou a usar e ele tinha necessidade de oito, nove vezes ao dia. E se eu falasse que não, era muito pior. Porque aí ia ser a briga, ele ia vir para cima à força, ia me agarrar à força, iria me machucar, iria me jogar na cama, iria ter a base de violência. Então, com o tempo eu aprendi que simplesmente era melhor eu ficar quieta e deixar ele fazer o que ele tinha que fazer e sair. Porque pelo menos não ia ter aquilo de machucar e de vir à força e de me jogar. E assim, terminava mais rápido. Só que eu me sentia um objeto, como você falou, eu me sentia como se eu fosse uma boneca inflável. Que quando ele queria, ele vinha, usava e terminava e saía como se nada. E o fato, eu ficava sem reação, só que óbvio que eles percebem que você está ali, está tendo prazer, está contra a sua vontade. Então, aí eu acho que eles sentem mais prazer, porque aí eles sentem que estão no controle. O sentimento que eu tinha era que ele sentia que eu era dele. Totalmente. Ele fazia o que ele queria. Então, eu já não tinha mais vontade, eu já não tinha nada. Olha que forte isso. A gente ficava quieta e... Porque era menos pior. Meu Deus do céu. Isso é desumano, gente. Eu não consigo imaginar. Assim, só de ouvir me dá um negócio. É surreal. A malignidade, né? Do que é capaz uma pessoa dessas, cheia de demônios ali. Porque isso, pra mim, não tem outra explicação quando a gente vai pro mundo espiritual. Psicopatas. Eu creio que todos eles têm uma legião de demônios ali dentro. E é realmente isso que você falou. Porque quando vai pra psicopatia, é o sadismo. Eles têm prazer em ver a dor do outro. E eles só param quando eles cansam. Você tá cansada? Não importa. Você não tem direito a nada. Você não tem escolha. É o que ele quer e acabou. E realmente, é como se você fosse propriedade mesmo. Ele faz o que ele quer e usa a hora que ele quer. Então, a sensação, na verdade, é de você se sentir um lixo. O controle e o sadismo. São duas palavras que se resumem a esses loucos, transtornados. Que eu fico... Nossa, eu não consigo nem ouvir direito essas coisas. Quanto tempo você ficou nesse relacionamento do início até o fim? Só pra eu ter uma ideia. Eu fiquei, ó, total, 10 anos. Foram três anos entre namoro e noivado. E sete anos de casada. Uau. Gente do céu. Coisa que você nem se lembra. Que você nem fez. Ele traz no momento a dois. É, você não tá querendo fazer sexo comigo. Porque pensa que eu não vi você vendo... Olhando pra outro lá na festa. Você tava com interesse nele. Ah, agora eu tô entendendo tudo. E eu nem chegava a falar não. Porque não existe não no sexo pra um narcisista. Não existe não. A partir do momento que você falou não, você espere que vai vir a humilhação e a tortura. Não é brincadeira. Ele não entende o seu lado. Não tem entendimento. O entendimento dele é efetuar o ato e pra falar, venci mais uma. É o que dá. Porque você fica... É o que dá pra entender. Porque você fica derrotada. Você se sente usada. Se sente suja. Porque você não é validada. Ele não ouve. Você fala, não, eu não quero. Hoje não dá. Eu estou cansada. Não existe isso. Não existe. Existe praticar o ato e de uma forma até mais violenta. De uma forma que agride fisicamente. Porque só quem teve um relacionamento com o narcisista sabe como que é o sexo. É um sexo violento. Não é um sexo de amor, não. Eu não sei se a sobrevivente 1 passou por isso. São mordidas. Meio que empurrão. Tipo, vira aí. Não sei se as minhas amigas queridas aqui que estão aqui passaram por isso. Mas eu passei. Amiga também foi... Era um sexo mais violento. De jogar, virar, dar tapas. E sempre era mais controlador e machucando até às vezes. É bem assim mesmo. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. É uma violação. Não tem respeito. Porque eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam o ser humano. Que você tem uma vida. Que você tem escolhas. Que você é um ser humano. Que você é filha de Deus. Não. Exatamente. Eles acham que não tem... Você é propriedade deles, literalmente. Porque eles acham que eles são mais do que Deus. Não tem Deus. E o negar, eu acho que eles veem como uma afronta ou como uma violência. Tipo, quem é ela para falar não para mim? Você entendeu? É porque perde o controle. Eles não aceitam a perda de controle. O domínio, o poder. Então, assim, eles vão... É como um desafio. E ao mesmo tempo, é gatilho de rejeição. Eles entendem o não como uma rejeição. E tipo assim, quem é você para dizer não a mim? Eu sou o todo. Eles acham que eles são mais do que Deus. Não. Você não tem direito de dizer não. É o que eu quero e acabou. Lógico que tem várias coisas por trás, né? Se a gente for aprofundar para analisar. Existem motivos, dependendo do grau. Se é narcisismo, se é sociopatia, se é psicopatia. Mas é a falta de respeito. Que é algo que não existe ali. Eles passam por cima dos direitos. Eles não aceitam regras. Eles não respeitam nada nem ninguém. É o que eles acham que é o que... Eles são o dono do mundo. Eles creem, né?